Por que que você vê pessoas na internet mendigando, olha, se você não ajudar no aluguel da igreja, a igreja vai fechar? Que Deus é esse? Que a pessoa vai ficar envergonhando o nome do Senhor na internet, pedindo pics pra não fechar a porta da igreja? Não faz sentido nenhum, se Deus chamou aquela pessoa pra estar naquela igreja, aquela igreja vai ser próspera, vai ser abundante, o Deus ele financia a obra, quando Deus chama verdadeiramente, então as pessoas que elas estão passando prejuízo, passando perrengue, são os invasores, Deus não chamou essas pessoas, então essas são as consequências, a pessoa fecha a igreja, fica aí transmitindo aí unção contaminada na vida das pessoas, Porque a pessoa ela tá com a vida toda errada, tá com a vida endividada, a pessoa às vezes tá presa na pornografia e quer ser levantada um pastor com a vida toda, eu entendo Rafael, que um pastor e uma pastora, eles tem que ser o exemplo, então não vai fazer sentido, um pastor ele tá ali pra aconselhar, pra tratar a ovelha, como que uma pessoa vai chegar endividada ali, pastor me dá um aconselhamento, como que eu faço pra sair da dívida? O pastor tá pior que a ovelha, como que, a minha vida tem que ser um exemplo, pastor como que eu vou, como que eu oro pra enfermidade da minha esposa, o pastor tá com a mulher na cama enferma, entende? Então nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, então tem muito líder envergonhando o nome do Senhor, porque ele não foi chamado pra aquilo, ele foi ungido no jarro do homem, não foi no jarro de Deus, foi ungido na carnalidade, e talvez, Rafael, essa pessoa, ela vai ficar a vida inteira dela dando murro ali em ponta de faca, não vai romper, não vai fluir, porque não está executando aquilo que Deus chamou, assim como chamou a crocheteira, a crocheteira, ela está lá ministrando, fazendo o crochêzinho, as toquinhas, e tá ministrando ali na cabecinha das crianças que vão usar que ela toca, entende? Assim como uma pessoa, ela tá ali, trabalha de caixa, vai, no supermercado, ela tá ali conversando com os clientes, ela tá liberando uma palavra na vida daquelas pessoas, e Deus não chamou elas pra ser pastora, ela vai ficar ali no trabalho dela, sendo um instrumento do Senhor, com os colegas de trabalho, com os clientes, então, a gente tem que entender pra o que que Deus nos chamou, se a gente está realmente na posição que Deus levantou a gente. Agora vem comigo que eu vou levantar uma questão, depois que eu comecei a apresentar o cliente podcast, todo mundo me chama de pastor, todo mundo, eu sei que é por, que é por, um pouco de respeito, de carinho, eu acho que é porque a gente tem um canal grande aí, né, então as pessoas com carinho me chamam de pastor, sempre me chamam de pastor, aí perguntam, você é um pastor? Eu falo, não, eu não sou pastor, não sou consagrado a pastor. Ah, então tá bom. E você não acha que também nós, todos nós, cristãos, não devemos chamar todas as pessoas de pastores? Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa fala bem, prega bem, tem uma boa oratória, né, e as pessoas já começam a achar que ele é um pastor, já começam a intitular ele como um pastor, aí a própria pessoa já começa a achar que o chamado dele é ser um pastor, então ele já pega e já vai, já abre uma igreja, só porque as pessoas estão ali gostando do, 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 a qual ele tá sendo usado por Deus ali, né, e as pessoas estão se chegando a próximo dela, então ela pensa que já se pode abrir uma igreja, um salão, ou então porque tem seguidores nas redes sociais, por exemplo, né, É uma coisa que Deus, ele tem falado muito comigo, será que nós estamos recebendo, Deus, ele está, nós estamos achando que Deus, ele tá nos aprovando, porque as pessoas estão gostando de nós, estão gostando da forma que nós estamos falando, ou estão gostando de nós, ou estão gostando de nós, ou estão gostando de nós, porque nós temos seguidores nas redes sociais, então, você acha que tem pessoas que estão medindo essa aprovação de Deus por conta de seguidores na rede social, ou pela aprovação das pessoas que vão, porque existem muitos pastores, ou pessoas que têm muitos seguidores, ou pessoas que têm muitos seguidores, e vão ministrar igrejas, vai multidões de pessoas, você acha que isso é uma aprovação de Deus ali, que é uma aprovação de Deus? Não, a pessoa, ela vai ter que fazer uma autoanálise, e ela vai, ela vai ver os frutos que isso tá gerando, então, assim, é uma pessoa, é, você tem que ter discernimento espiritual, por exemplo, Rafael, no teu caso, é, quando eu olhei pra você, eu te vi pastor no mundo espiritual, né, o Espírito Santo testificou isso no meu coração, então, muito provavelmente, você vai ser levantado como um pastor, mas isso é uma revelação que o Espírito Santo me dá, mas não é, é, por conta de seguidor, ou por conta de veste, não, é algo que eu sinto no meu espírito, quando eu olho pra você, eu sou impulsionada a falar, pastor Rafael, então, isso é um mistério, como que você vai saber, só que assim, eu sou falho, eu sou humano, então, como que você vai ser testificado se isso realmente vai ser desenvolvido, ao longo da tua jornada com Deus, então, as coisas, Rafael, a gente não força barra, então, não tem forçação de barra, deu, é, pegar, ó, eu vou pedir pra alguém me ungir, tudo aconteceu naturalmente, então, o Senhor, ele vai te encaminhando pro propósito dele, entende, então, assim, é algo de você ter o discernimento espiritual e entender, você se vê como pastor, talvez hoje não, mas ao longo da tua jornada, o Senhor vai mandando pessoas, de repente, pra você ministrar, pra você cuidar, tudo vai acontecer naturalmente, então, ninguém melhor que o Espírito Santo pra testificar isso em você, né, de saber que isso tá sendo uma revelação do Espírito Santo, ou se tá sendo um achismo das pessoas, de ver você pelo número de seguidores, mas qual que é a maior testificação que uma pessoa foi levantada como um pastor, como líder, os frutos que essa pessoa produz, contra frutos não tem argumentos, então, eu sou muito atacada, perseguida na internet, mas eu tenho frutos, são milhares e milhares de testemunhos, eu não, Jesus tem através da minha vida, então, são milhares e milhares de testemunhos, de pessoa, pastor, eu tive a minha vida transformada, um monte de mentorada minha estão casando, que estavam na fornicação, então, a testificação, que eu tô no caminho certo, são os frutos que o meu ministério tem dado ao Senhor, entende, agora, por exemplo, você foi levantado a pastor e tá tudo dando errado pra você, você não tem ovelha, né, você abriu a igreja, você tá passando prejuízo, você não consegue pagar, né, o culto não tá fluindo, parece que tem algo ali amarrando, é só prejuízo, você não tem um fruto pra produzir pro Senhor, então, aí, é um sinal de alerta, Senhor, será que eu tô num lugar que o Senhor me chamou, entende, então, ao longo da tua jornada, você vai produzir os frutos, e você vai ver, essa palavra, essa profecia, né, essa revelação vai testificar na tua jornada com o Senhor. É, porque eu acho que pra ser um pastor, eu acho que não é pra qualquer pessoa você ser um pastor, tem muitas igrejas que a gente vai, que nem a gente, a pergunta aqui foi, é, é, o perigo que é consagrar alguém como pastor, sendo que ele não tem, ele não tem uma, como que diz, não foi preparado praquilo, às vezes a gente vai em muitas igrejas que tem 20 pastores, 30 pastores, tem pastores que consagram pessoas simplesmente pra manter ele dentro da igreja. Aí que tá o perigo. Por isso que o discernimento espiritual é importante pra você saber. Quando eu fui ungida pastora, recentemente, eu pedi isso ao Senhor em oração, falei, Senhor, não permita que eu seja ungida pelo jarro humano, Senhor, eu quero que o Senhor prepare a minha consagração pastoral, porque o Senhor já tinha me mostrado que no mundo espiritual eu já era uma pastora, eu e o meu esposo. Aí o Senhor preparou, nós conhecemos, né, pastora Josi, pastor Josmar, benção de Deus em nossas vidas, né, desenvolvemos uma amizade, e aí a pastora falou, né, que ela viria pra cá nos visitar com uma missão que Deus colocou no coração dela e do pastor, que eles teriam que nos ungir. Então eles vieram, eu fui ungido em casa, eu e meu marido, né, então assim, a gente, quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente mesmo, nós mesmos podemos bloquear isso, falar, Senhor, não permita que ninguém, eu bloqueio agora toda a ação diabólica, todo o espírito do engano de querer me ungir, que nem, recentemente, pessoas têm chegado a mim e falado que me vê como apóstola, e meu marido apóstolo, vou ser muito sincera, eu não sinto isso, não sinto de verdade. Pode ser que já tenha algo no mundo espiritual sendo gerado pra uma consagração apostólica, mas eu não sinto isso hoje, então eu falo pra Deus, Senhor, quando eu for consagrada a apóstola, e se isso acontecer, eu nem sei se vai acontecer, eu quero que venha do teu trono, Senhor, eu quero que realmente o Senhor me mostre, porque tá cheio de apóstola e apóstola que nem se move nos dons do Espírito Santo, isso não faz sentido nenhum, um apóstolo, ele tem que se mover no profético, então não existe isso, então tem muitas pessoas que foram levantadas, apóstolo e apóstola, e não são no mundo espiritual, são os invasores do reino, e tá cheio, um chamado apostólico é algo muito grandioso, e uma pessoa, um apóstolo e um apóstolo, eles têm, olha, é muito triste o que a gente tem visto de apóstolos e apóstolos. É, se tornou muito fácil, né, hoje na igreja, eu lembro da minha igreja, é uma igreja tradicional, pra você se tornar um pastor, é um longo caminho ali, você tem que passar lá pro diaconato, depois presbitério, depois para o pastorado, então a nossa igreja, a minha igreja que é um pouco tradicional, ela entende que é necessário essa, porque você vai aprendendo, né, você vai aprendendo muita coisa ao longo do tempo, agora você passar direto pra um pastor, você vai cuidar de almas, de vidas, e você vai responder diante de Deus, por essas vidas, olha que responsabilidade. E tem pessoas, Rafael, sendo consagradas em meses, eu já vi apóstolos sendo consagrados em meses, tipo assim, num período de um ano, a pessoa foi de diaconisa à apóstola, isso pra mim não faz sentido nenhum, então, graças a Deus, no meu caso, né, eu creio que foi na direção do Senhor, nós fomos diáconos, né, passamos um tempo diáconos, depois a consagração, eu missionária e ele presbítero, e agora fomos consagrados a pastores, mas essa questão aí de meses é muito perigoso, muito perigoso, eu acho que a pessoa tem que sim, como diz, né, comer muito arroz com feijão pra chegar um apostolado, então, no meu caso, eu não me sinto, eu vejo que se isso acontecer hoje, eu acredito que vai ser daqui a muitos anos, eu preciso de muita maturidade espiritual, me mover demais no profético pra eu falar que eu sou uma apóstola, então, eu teria, eu nem conseguiria, se eu fosse consagrada apóstola, falar que eu sou uma apóstola. Isso é bacana, porque você tem o temor, né? Tenho muito temor ao Senhor, as coisas do Senhor não é de qualquer jeito não, gente. Pelo conhecimento que você tem, você tem esse temor grande, né? Glória a Deus. E pra encerrar, né, fazer a última pergunta, e quando se trata de pessoas desengrejadas, tem muitas pessoas hoje, hoje surgiu esse termo, né, os desengrejados, pessoas que acham que não há necessidade de servir a Cristo, né, O que que você tem a dizer pra essas pessoas que se sentem, que não acham que precisam de igreja? Bom, Rafael, uma excelente pergunta, porque isso tem, essa pergunta tem acometido demais, né, na nossa vivência, porque nós somos um ministério online, então, isso é muito perigoso, eu tenho muito temor ao Senhor, né, E eu sempre falo isso, pessoal, eu não estou levantando uma geração de desengrejados, né, Então, entendam, eu quero deixar isso muito claro, né, aproveitar essa oportunidade pessoal, Existe a igreja online? Existe, né, é bom que os irmãos estejam em comunhão, sim, estamos em comunhão, só que no formato online, né, Naquela época não existia internet, então não tinha como trazer uma nomenclatura, né, Que poderia ser no online, que poderia ser no físico, estamos congregando, mas no formato online, Mas veja bem, uma pessoa, Rafael, pra ela estar no formato online, tem que ser alguém que está num nível de maturidade espiritual muito grande, Então, assim, é aquela pessoa que ela já chegou num nível que ela já se cuida sozinha, Ela já entendeu que ela é o avivamento, que ela é a igreja viva do Senhor, E onde quer que ela esteja, ela vai proliferar o reino de Deus, aqui na Terra, Então, veja bem, uma pessoa que está no leitinho ainda, acabou de aceitar Jesus, está sendo evangelizada, Jamais uma pessoa dessa pode estar no formato online, porque a chance dela desviar é muito grande, Então, eu sou muito categórica com isso, pessoal, igreja online, até quem está no online também, eu mesma, A gente tem esse hábito, a gente foi até na igreja do profeta Vinícius Iracete, é bom a gente ter um contato físico, Pelo menos um tempo, vai quinzenalmente, uma vez no mês, até eu que estou no formato online, Mas, de repente, que nem eu tenho uma mentorada, que ela mora na Austrália, E lá ela falou que as igrejas não têm igreja evangélica, que é um país muito frio, Então, tá, o que eu vou falar pra ela? Você está em pecado se você não está numa igreja, sendo que não tem igreja lá? Então, assim, eu sou muito sincera, no teu caso, fulana, você tem que estar no online, Porque aí onde você mora não tem igreja, um exemplo, eu tenho uma filhinha querida, Que a mãe é acamada, a mãe tem Alzheimer, Parkinson, e aí ela não tem, a mãe fica na cama, Ela não tem condição nenhuma de ir numa igreja, porque a mãe está na cama, Então, ela falou, pastora, eu vou congregar com vocês, eu vou ficar no online, Porque eu não tenho condições e não tem ninguém que venha aqui me fazer uma visita, Então, nesses casos específicos de pessoas que não podem se locomover até uma igreja, Ou uma pessoa que, de repente, ela não dá conta mais de estar numa igreja, Porque algumas congregações, é uma palavra muito rasa, A pessoa já atingiu um nível de maturidade espiritual, Que aquele alimento que está sendo fornecido naquela igreja, já não está mais alimentando ela, Então, isso aconteceu comigo, Então, é aquela pessoa de duas, uma, ela vai partir por uma outra igreja, Que tem uma palavra genuína revelada, ou ela pode ficar se alimentando na internet, Mas veja bem, ela tem que fazer uma autoanálise, De repente, essa pessoa, ela tem filhos, ela tem marido, Então, de repente, os filhos dela gostam de ir para a igreja, Então, ela tem que sim, como uma mulher sábia, né, É que é dificuldade, ela tem que, Ah, eu não dou conta mais de estar nessa igreja, Mas eu falo, mas vá, por causa do seu marido e dos seus filhos, Para eles terem uma vivência dentro de um ministério, Então, tudo é com ordem e decência, e na direção do Espírito Santo, Entende? Então, por exemplo, lá em casa, Nós temos o hábito de fazer culto em casa, Então, quando a gente não vai para a igreja, Tem domingo que eu e o pastor, a gente coloca um louvor, A gente ministra uma palavra, coloca lá o caoã, As crianças, né, o meu mais velho, e os meus três pequenos, E a gente faz um culto no lar, Então, é, ah, de repente, pastor, eu estou aqui na Austrália, Não tem igreja aqui, Então, você fica no online e faz um culto no lar, Aí, com a sua família, entende? Mas eu não quero jamais levantar uma bandeira, Que, ai, todo mundo agora vai para o online, Não tem que estar em igreja, não, É importante, sim, né, Mas eu entendo que cada um tem um chamado, O Senhor me levantou no online, E pode ser que em algum momento da minha vida, O Senhor, né, fale para eu abrir um templo físico, Deus ainda não falou isso para mim, Então, eu sou totalmente, para que eu vou, né, Ir na onda das pessoas, Ai, vai lá, pastor, abre uma igreja, Deus não mandou eu abrir igreja ainda, Pode ser que Deus mande, Daqui a um tempo, daqui a uns anos, Talvez agora, eu não tenho estrutura, Para estar liderando uma igreja, Então, por enquanto, estamos no formato online, Mas agora, em dezembro, nós faremos um encontro, né, Com as minhas ovelhas, A gente está pensando em começar, né, A iniciar esses encontros quinzenais, Ou mensais, com essas pessoas, né, Eu conheci uma pessoa muito legal, E ela vai ceder o espaço para mim, Mas, por enquanto, está assim, Mas abrir igreja, Deus ainda não falou. E se as pessoas que estão sob autoridade de vocês, Elas também frequentam outras igrejas também? Ou não? Ou só com vocês? Sim, algumas ovelhas nossas, Eles estão no ministério, Eles frequentam dia de domingo, né, Dia de quarta e domingo o ministério, E assistem os nossos cultos online. Nós não fazemos nenhum tipo de proibição, Nós não instituímos doutrinas humanas, Na vida dessas pessoas, A gente deixa muito aberto, ó, Até porque o formato online, É algo mais, assim, Superficial, Então, assim, Não tem como, Só no Instagram, São quase 60 mil pessoas, No nosso grupo, A nossa comunidade, No Telegram, Tem mais de 6 mil, Então, humanamente, É impossível eu dar atenção Para essas 6 mil pessoas, Então, eu sempre deixo isso muito claro, Pessoal, Se tiver uma igreja, E você se sente bem, Fique na igreja, Debaixo aí do cuidado pastoral, né, Para estar totalmente, assim, Solto na internet, É só uma pessoa, Que ela está num nível de maturidade espiritual, Assim, muito grande, Ela já entendeu que é a igreja, Não tem mais nada que tira ela Da presença de Deus, Mas o bom mesmo, É que essa pessoa esteja congregando em um lugar, E você faz cultos online? Sim, Terça-feira, É no Instagram, Culto de ensino da palavra, Eu ensino muitas coisas para essas pessoas, Sobre libertação, A última live agora foi das 12 tribos de Israel, E quantas pessoas participam? Nas lives, em média, Está oscilando aí entre 300 e 500, Depende muito do tema, Nossa, é bastante gente, É bastante gente, Mas isso é no Instagram? No Instagram, É, E no formato online, Depende também, Tem dias que bate 200, Tem dias que é 100 e pouquinho, No dia de sexta-feira, Que a gente faz pelo Zoom, E nessas lives, Todos servem a Deus, Ou não? Não tem como a gente fazer esse controle, Porque é gente, assim, Do mundo inteiro, Então, assim, Mas a maioria, O que eu entendo, Rafael, O meu ministério, Cada pessoa foi chamada para algo, Então, assim, O meu ministério não é evangelístico, O que é o ministério evangelístico? É aquele pastor que ele vai tratar, A ovelha, lapidar, Discipular, 100%, Eu posso afirmar das pessoas que me procuram, São as pessoas que já passaram do aleitamento, E já estão no alimento sólido, São adultos espirituais, Então, são pessoas que têm fome, De uma palavra alto nível, Então, não é mais a pessoa que está no discipulado, Que me procura o nosso público, São pessoas que já conhecem Jesus, E entraram para a fase do avivamento, Elas foram despertadas, Elas estavam no sono da morte, E elas acordaram para o verdadeiro avivamento, Porque aqui o Brasil é o celeiro do avivamento, Então, o Senhor está levantando os avivalistas, Os soldados, Então, as pessoas que me seguem, São as pessoas soldadas, Que estão sendo alistadas, Eu falo isso, Que tem muitos mentorados, Muitas filhas espirituais, Que estão sendo geradas, No meu ventre espiritual, Porque eu fui gerada no ventre espiritual de alguém, Para um propósito, De avivamento e libertação, Então, as pessoas que nos procuram, Geralmente não é quem acabou de aceitar Jesus, Às vezes a pessoa que está 10, 20, 30 anos no evangelho, Estava no sono da morte, E elas foram despertadas para esse avivamento, E você tem testemunho dessas pessoas? Tem, tem muito testemunho, As pessoas me procuram, E falam, Pastor, eu estava no sono da morte, Pastor, eu estava na fornicação, Eu casei recentemente, Pastor, eu fui batizada, Estava 20, 30 anos na igreja, Nunca tinha falado em línguas, Comecei a falar em línguas, Vi o pó de ouro nas mãos, Que é a manifestação do Espírito Santo, Sinais e maravilhas, Então, para a honra, Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, Jamais é para glorificar o meu nome, É para a honra e glória do Senhor Jesus, Porque tudo é Ele, Tudo é por Ele, Tudo é para Ele, Eu não sou absolutamente nada, Eu não tenho identidade, Eu não sei nem quem eu sou, Sem Deus na minha vida, Sem a presença do nosso amado Jesus Cristo. Amém.